Olá pessoal, aqui quem fala Valdir Júnior pra mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar jogando novamente Scar... Tá bom, o jogo do gacho. É, e bom, aqui nós já voltamos na parte que era pra ir. Bom, aqui vamos na aranha, né? Olha, dá pra clicar. Ah, tá. Tá, vamos tentar de novo. Olha aí Vanessa. Já olhou, né Vanessa? Vamos lá, vai. Então... Sabe como que é? Não sei. Não sabe, tá. Tá, pega aí que tá anotado como que é. Vamos tentar de novo, né? Quem sabe vai? Um... Vai aqui, três... Três... É... Agora... Um pra cá... Outro... E agora... Um pra cá... E agora... Baixa um... 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 Agora... Um... Aqui, tá certo? Ah... É... Agora que a gente... Tá. Mas Laura, deixa eu ver. Onde a gente tá? Ah, tá. Um... Ok, agora é um... 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 Calma. Calma que a gente... É... É... Aí é aqui... E agora... E agora... Vamos ver... Será que é aqui? Não sei. Ah! Muito bem! Tem mais pra fazer, né? Tem mais. Deve ter mais pra fazer. Tá bom, viu? A gente não vê. Tá. Vamos ver... No banheiro a gente já viu, né? Sim. Ah... Aqui é muito ruim, porque a gente entra em um lugar e vai pro outro, 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 outro. Ah... É... E aquele lugar foi? Ali do lado da escada? Ah, não. Não foi. Tá, calma... Tá. Tá. Hum... Deixa eu ver... Quebrou. Quebrou. Não... 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 Hum... Ah, o coisinho... O Odd. Odd. É... Ai... Fica aí... Cara, é muito ruim, entendeu? É ruim. É... Pronto, agora só falta dois. Ah, vou meter ali no buraco. Ah, é o buraco. Cozinha. Vamos clicar aqui. Ai... Ah, ele fala. Não sei. O que que ele quer? Não sei. Nossa! O Odd. A cabeça do Odd. Nada. 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 Ué. Era que não tem alguma coisa aí, né, cara? Não sei. Não sei. Não dá pra clicar. E o que que ele quer, será? Espera um pouco que a gente vai tentar traduzir o que ele quer. Não é. Não é. Então, a gente foi lá ver e parece que é pra tomar cuidado com os ratos. Ou alguma coisa assim. É... Ficar atento com os ratos. Então vamos lá. Uhum. Então nós vamos tomar cuidado com os ratos. Ah, a cabeça daquele cara lá com cima. Ah, é. Deixa eu ver se tem um... Calma, ali, vou. Aquele negócio... Um peixe. Olha ali. Dá pra clicar ali, né? Abre também. Um... Um... O que que tem aí, Zé? Deixa eu ver aqui. Um... Cara... Eu não entendi o que tem que fazer ainda. Ah, nem eu, né? Tipo, esse jogo... Mas e pra abrir lá aquele negócio? Olha onde a gente sai. É, muito chato esse negócio. Ó, agora eu tenho que fazer com a cabeça. Aí, antes, ele tinha sumido. É. Hum. É que ele saiu mal, doidão. É. Vamos ver lá fora se tem alguma coisa. É, pelo... Bagulho. Aí, dá pra entrar ali, né? É, dessa mesmo. Será que esse bicho vai assustar? Ah, vai. Provavelmente. Ah, sala da música. Ah, aqui o espelho. Cara, o que que faz agora? Ah, eu não sei. Tipo... Hã? Aí, essas varinhas que a gente não sabe. A gente vai tentar marcar de novo. Então, vamos dar uma pausa. Então, voltamos. E eu acho que a gente descobriu o erro. Tá aqui, ó. No começo. Então, vamos... É o começo o erro. Ah, meu Deus. Você não vai errar agora, que senão, né? Ah, tá. Mais ou menos que vamos ver. Não, deu errado. Deu errado? Não. Não. Olha ali, ó. Eu tinha que ser aqui? Agora, vamos tentar. Não, vamos tentar. Vamos tentar. Aí, aqui. Um, pra baixo. Aí, aqui. Mais, ó. Aí. Aí, volta. Eu falei que tá rovado? Assim, ó. Eu mostrarei. Primeiramente, irá esse. Aí, depoismente, irá esse. Aí, eu não sei o resto. Aí, vem. Um, calma. Calma que agora, galera, complicou um pouco. É, aqui. E aí, desce. E aí, desce de novo. E... Sobe. Sobe. Agora, desce. Cara, eu acho que é um. 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 E o último agora? O último o quê? O último ali. Um Blueberry. Um Muffin. Volta. Onde vai? Olha, gente. Volta ali. Tá? Mãe. Vai, menino. Tá, eu só tava olhando ali. Tá, eu falei que ia botar mesmo. Eu tô indo embora. Tá, agora eu clicando ali vai ter alguma coisa? Não. Você não pode se assustar, senão vai perder, né? Hum. Cara, o que que a gente faz agora? Ó, agora é o John. Olha, olha ali. Não é, cara. Tipo. Vai, continua. É, não se tem o John sinistinho dali toda hora. Ah, não. Tá. Então, vamos subir. Tá. Então... Não vai fora. Não vai aqui nada. Não. Olha aí embaixo, não tem alguma coisa que a gente não viu? A gente vai dar uma pausinha. Voltamos. Então, vamos lá. Sobe lá. Ah, é, tá. Então... Fala, mas não se não tá. Ah, abriu. Nossa. Pega aí. Caramba, deixa eu ir. Ai. 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 Eu acho que é a última coisa que tem que fazer. Ai. Caraca, é muito difícil. Hum, é difícil. É horrível. Nossa, velho. Só mais um, velho. Ah, vai lá na livraria. Livraria? Livraria? Livraria. 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 Eu acho que dá pra abrir lá, né? É, não. Porque ali falou, vai até a livraria. Olha. Olha. Que isso? Oh, é. Hum. Nossa, um inferiço. É, isso que eu ia fazer lá, cara. Você roubou as... Meu, cara. Não dá pra clicar. E se desse, ia ter alguma coisa de ruim. É, ia assustar. E a gente ia mais ou menos que quase morrer. Deu. Ah, não. E a gente nem usou o alfinete ali. Hum. Ai, calma. Vem cá, vem cá. Entra aí. Ah, eu nem percebi isso. Nossa, eu percebi agora, né? Tá. Hum. Nossa, que louco. Ah, não. Não clicamos. Calma aí, calma. Caramba. Vai. Exit saída. Que número? Que número? O celular. O do database. Não, isso é o código. É, o código. O controle do database. Mas o que que a gente faz aí? O código de onde? Do quê? Nossa. Tipo, a gente vai voltar o caminho inteiro e já volta. Então, nós voltamos aqui e a gente decidiu perguntar para os palhaços. O código secreto. E aí, cara? Mas você tem que clicar, né? 5, 2, 3, 9, 4. 5, 2, 3, 9, 4. 5, 2, 3, 9, 4. Tá bom. 5, 2, 3, 9, 4. 5, 2, 3, 9, 4. 6, 4, né? 1, 2, 3, 4, né? Agora clica ali, né? 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, né? Congratulamos. Ganhamos. 1, 2, 3, 4, né? Donuts of donuts. E é isso que a gente ganha, nossa. 1, 2, 3, 4, é. Legal. 1, 2, 3, 4, né? Põe Windows. Tá bom. Aham, então, acabou a série, né? É. Quem gostou da série e do vídeo, dê um like favorito e inscreva-se. Então, tchau! Tchau!